E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais vídeo? É, dessa vez eu recebi um brinde, hein? Dos nossos patrocinadores do... Eletrônicos LF, hein? Ah, no Mercado Livre, hein? Lá vamos abrir aqui... Eletrônicos LF Eletrônicos em geral O que você procura, você acha aqui Link na descrição do vídeo Retro Games é na Red Games Compra, vende, conserta, jogos e muito mais Links na descrição do vídeo Então vamos lá, vamos abrir Vem de presente pra gente, né? O patrocinador Eletrônicos LF Tá? Bonitinho Ó Tem uma cartinha aqui, hein? Que bonitinho A Eletrônicos LF Não poderia estar de fora Viemos prestigiar o canal Santana e Lois Alan Com alguns presentes Bem bacana pra você Com muito amor e carinho A Eletrônicos LF Amor e carinho, não, hein, bom? Brincadeira, hein? Mas tá bom, vai Vamos ver aqui Plástico bolha, né? Esperar aqui pra não atrapalhar Vamos lá Vamos ver aqui Vai chamar a atenção, meu melhor Ah Isso aí sim Lanterna Tática militar, hein? Show de bola, hein? Vamos ver quem mais aqui que eles mandam pra gente Carregador Carregador rápido e inteligente Ó, aí sim, hein? Deixa eu ver aqui A ponta dele é de ferro, mano Eu já vi esse carregador aqui, hein? Eu falo que ele estoura a vez de carro Ó, se eu tiver preso do carro Você quebra lá, né? Beleza Vamos ver quem mais aqui, hein? Carro também? Não, esse aqui é um Carregador Samsung É bacana, hein? Original Opa Deixa eu ver aqui mais É um microfone de lapela, hein? Bacana, hein? Youtuber É isso aí, meu brother Deixa eu ver aqui mais aqui Que isso? Outra lanterna, meu irmão Essa aqui é a diferença, hein? Parece que carregar USB Bacana, hein? Pesado, hein? Vamos ver quem mais ganha aqui Carg 7 Bluetooth Carg 7 Bluetooth Eu também já vi esse aqui, hein? Parece que você sincroniza uma rádio aqui Nesse Bluetooth É, não vou falar muito, não Deixa eu ver quando eu fazer o review, hein? Vamos lá O que mais? Ó, ó Bacana, hein? Music Bulb É isso? Part Ball Ó, bacana, hein? Essa aqui é a luzinha colorida Dá pra regular? Deixa eu ver aqui Não, pode ver agora, né? Mas é muito bacana, hein? Tem até um controle, hein? Bacana, hein? Letônica BLF Isso aqui, hein? Será que é isso aqui, hein? Deixa eu ver aqui Ah, é aquela fita de LED, hein? Bacana Ó, também tem controle, meu irmão, ó Bacana, hein? Vou guardar aqui Vamos fazer os reviews desses trinquedos aqui, hein? Eletrônicas BLF, hein? Muito bacana Muito obrigado, hein? Aí a fonte dali E essa aqui que será aqui, hein? Vamos ver o que é isso aqui, hein? Opa Opa Será que é isso aqui? Vou guardar em mim Ó Bacana, amigão Aí sim, hein? Isso aí é pra YouTube, hein? Eletrônicas BLF Show de bola, hein? Vou guardar aqui, vamos lá O que tem mais? Então, vamos ver o que é mais aqui Oh, 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 oh Aí sim, hein? Isso aqui é um suporte Deixa eu ver aqui como desenho aqui, ó Carregamento sem fio Bacana, hein? Valeu pelos presentes, Eletrônicas BLF, hein? Beleza? Agora vem a ser meus presentes Agora vamos fazer os vídeos de cada um desses produtos, né? Beleza? É isso aí, pessoal Se você gostou do vídeo da Eletrônica BLF, hein? Muito bacana Na descrição do vídeo tá o link do Mercado Livre da Eletrônicas BLF, hein? Valeu pelo presente Se você gostou do vídeo da joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, galera Fui!